O que é o bicho? Isso aí mesmo, pode meter raciocínio, porque eu também estou aqui em cima do seu. Eu estou aqui vivendo o meu tempo, poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada. Com esse funcionário também não vai acontecer nada. E você lá pra frente, eu não sei. Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer com o meu futuro? Hã? Desempregados? Você não vai ter muito voz. E daí? E daí? Você não vai ter muito voz. Você tem que ser sem a sua vergonha. Quanto você tira por mês? Não importa. Quanto você tira por mês? Deixa eu ver quantos que eu tira por mês. Dois mil. Ah, três mil mil. O senhor quer ver aqui? Você vê o quê? Três mil mil? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de morar, meu irmão. Claro que tenho. Só porque o senhor mora dentro da minha vida. Você tem inveja na gente aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, senhor? Pra que vocês vão ficar aqui? Você tem inveja? Porque eu não quero que ele faça isso. Eu não quero que ele faça isso. Eu não quero que ele faça isso. Você tem inveja disso aqui, moleque? Moleque, você está aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque o seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também está. Como que você acha o meu nome? Mateus. Está na Bíblia também. O seu nome é Mateus? O seu nome é Mateus? Ele vai mentir aí. O senhor dá tanto valor que nem chegou a ver o aplicativo pra ver o nome da pessoa que está vindo na sua casa. Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa. O senhor, eu acho que o senhor. O senhor terceiro passei.